Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo esse fundo de oração que é usado na IURD, na Universal, em Dó menor, ok? Antes de eu continuar com o tutorial, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Queria dar uma reforçada aqui, que eu postei um vídeo tocando um trecho dele no Instagram, e o meu amigo Daniel Pincos, ele comentou lá Essa música é de um grupo, gravei essa aula também há um tempo no canal, eu achava que era da IURD, mas nem é, dois pontinhos Se chama Song From A Secret Garden, Daniel, brigadão aí pelo toque, tá bom? Eu achei importante aí dar o crédito, né? Senão eu não saberia o nome da música, ok? Vamos partir para o tutorial então, pessoal, é isso aqui, Dó menor, tá? Fá menor Fá menor Fá menor Fí bemol Mi bemol Lá bemol Fá menor E Termino em Dó menor, ok? De novo, ó Dó menor Fá menor Fá menor Si bemol Mi bemol Lá bemol Fá menor Fá menor Fá menor Finaliza em Dó menor Vocês não estranhem minha voz não, tal? Eu tô ruim da garganta aqui, numa gripe, sei lá o que que é, tá tudo atacado aqui É, como que se toca? Toca assim, tá, ó Aí volta, né? Tá vendo? Tá vendo? Mó, Fá menor Fá menor E finaliza no Dó menor, tá vendo? Vamos pegar então? Bem, eu vou começar passando a melodia, tá? E a gente aqui na mão esquerda vai fazer só os baixos dos acordes, vamos lá, ó Ok Certo? Mais uma vez, tá? Devagarzinho Ok Certo? Vamos dar uma preenchida agora nas coisas, tá? Vamos trabalhar aqui com duas técnicas, uma é corde melody e a outra é encadeamento de acordes, ok? O encadeamento de acordes é o que? Eu vou buscar aproximar mais os acordes, então em alguns momentos eu vou usar a mão esquerda aberta e em outros momentos eu vou usar fechada para evitar os saltos, tá? Então essa ideia de segurar o acorde aqui, poderia ser aqui ou até com a sétima, tá? Já entra no corde melody, que é o que? Já entra no corde melody, que é colocar a melodia na ponta da corde, tá? Tanto o corde melody como o encadeamento são assuntos do curso, tá? Se quiser conhecer o curso, vai na descrição do vídeo, vamos lá Ó, eu vou fazer com o sétimo, tá vendo? Ó, no Fá menor, já mudei a mão esquerda, tá vendo aqui? Beleza? Eu repeti, ó Beleza? Aí agora vai vir em si bemol Estão vendo minha mão esquerda, como é que ela tá trabalhando? Viram? E aí aqui a gente vai fazer isso, ó De novo, tá? Ó, na hora que eu chegar no dó Ó, eu venho aqui, ó Faço aqui, tá o dó aqui na ponta e venho, ó Aí eu começo de novo Tá vendo? Tá? Vou fazer bem devagarzinho, tomara que eu não erre, né? E quando eu toco muito devagar, eu começo a errar tudo Vamos lá Ok Beleza? Mais uma vez Se você quiser, ó Como tá o Ré aqui, terminou no Ré Dá até pra emendar aqui um Mi bemol com sétima maior, tá? De novo, no começo, ó Ah, chegou até aqui, ó Tá vendo? Tá? Vou fazer mais uma vez, bem devagar, tentar encaixar o máximo de notas que eu puder Vamos lá Ok? Tá vendo? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? E aí, para finalizar, você faz isso. Você pode ir subindo tudo o que você quiser. Ok? Bem facinho, um tutorial rápido, né? Tranquilo, tá? E essas técnicas, elas são melhor abordadas dentro do curso, tá? Eu tenho, inclusive, aulas adicionais sobre o assunto, tanto cordy melody quanto encadeamento. E se alguma coisa não estiver muito clara, eu marco uma aula ao vivo e faço com os alunos, tá bom? Te espero lá no curso e aqui no canal, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Espero ter cooperado aí com o ministério de vocês, aí com o aprendizado de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!